Cara, hoje eu tô aqui no Evil West, um jogo aí que eu tô simplesmente muito viciado, né, velho? Um jogo que é bem parecido aí com o God of War 2018 barra God of War aí, Ragnarok, né? E é um jogo que mistura bastante dos elementos dos jogos que eu citei agora, junto aí com a temática de Velho West, mano. Então é, no mínimo curioso isso, né? Eu brinco dizendo que esse jogo aqui é o God of War misturado com o Red Dead, apesar de Red Dead ele não ter quase nada. Esse jogo aqui tem muitos elementos diferentes, né, velho? Ele é um jogo aí que é, tipo, como eu disse pra vocês, bem baseado nos novos God of War. Só que assim, ele tem muitas mecânicas únicas, né? Principalmente o seu combate aí é muito, muito da hora, é muito complexo, tem várias variações, etc e tal. E como vocês podem ver, eu tô num lugar aqui meio, é, pode ser uma casa isso aqui, sei lá o que diabo é isso. Uma fábrica da primeira revolução industrial. Mas é tipo uma cabana, né, que eles têm aqui, é como se fosse meio que o ponto seguro deles e tal, né? Tem uma lore bem aprofundada nesse jogo, por mais que eu não esteja dando a mínima, tô pulando todas as cutscenes. Porque o que importa pra mim é luta, mano. E é isso que a gente vai fazer agora, mano. Tá, velho, já selecionei a missão aqui e a gente veio pra esse lugar aqui que eu vou falar pra vocês, mano. Os cenários desse jogo são coisas de doido, né? Esse cenário aqui tá meio escuro, na real, né, mano? Na real não, né? Tá bem escuro, mas ainda assim tem uns fogos ali que ajudam a iluminar, né? E eu espero que não fique um breu sinistro no vídeo. Acho que não vai ficar, não, mano. Eu espero que não fique. E, mano, a semelhança que esse jogo tem com o God of War é, tipo, muito bizarra. É, tanto no seu combate até mesmo na câmera aí. Vocês podem ver que a câmera é literalmente igual, tá ligado? É literalmente igual. Acho que tem a rolada, né? Não, rolada não. Pera, ele rola também, né? No God of War, se não me engano, ele rola sim. Mas, tipo, esse dash eu liberei agora, né? Até então eu tava só utilizando aí o rolamento, mano, né? Rolamento fica mais bonitinho falar. Tá, deixa eu atirar aqui. Vamos prosseguir porque eu quero cachar bicho, mano. Cadê os bichão pra me dar umas porradas aqui na cara deles, velho? Tem mais um maluco ali pra dar uma balinha nele pra ele cair, né? E sim, como é um jogo Velho West, obviamente vai ter ênfase aí nas armas também, o que é bem importante, né, mano? Já que no Velho West esse é um dos elementos principais também. Tem um três ou quatro armas, sei lá. Tem uma doze. Nossa, aqui tá aberto. Aqui vai vir uns bosses, mano. Caralho, esse é sinistro, hein, velho? Nossa, que que é isso, filho? O Batman. Mano, chegou um bicho aqui todo estranho, velho. Um espantado. Parece que é um boss já, mano. Já começou contra um boss aqui. Deixa eu amassar todo mundo aqui, velho. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Esse bichão sinistro aqui vai tentar me acertar. Deixa eu ver se ele... O que é isso, mano? Pistoleiro maluco. Tem dois deles, né? Três? Que isso, cara? Pode provavelmente a gente morre rápido aí, mano. Mas, ó, velho. Dá pra ver que o combate desse jogo é coisa de louco, né, mano? Os nus que você dá, você sente perfeitamente os golpes ali nos personagens. Tá, deixa eu fazer o pernilho aqui. Nossa, ele fica desaparecendo. Mas que corno, mano. Toma. Estourar a mão dele aqui. Dá os desfizão. Toma, 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 toma a sua pancada sincera. Ai, 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 ai. Toma. Toma. Você é louco. Agora o pai jogou, hein, mano? Tá maluco. Numa das mecânicas mais interessantes desse jogo aqui pra mim. Vocês estão vendo eu utilizar bastante ela aqui, inclusive. E é esse dash meio raio aqui que ele tem, tá ligado? Tipo, eu utilizo esse dash, vou pra cima direto do personagem. Isso faz parte, acho que da luva dele ali, né? Na mão direita ali, ó. Aquele raiozinho. Isso aí ajuda bastante. Tem várias skills com esse raiozão, pra falar a verdade. Não é só esse dash, não. Tem como eu puxar o personagem também. Fazer isso aqui, ó. É bom também quando os personagens estão atirando de longe. Eu vou e puxo eles pra mim, pra acabar com a graça deles. Deixa eu não estar mais tirando esse cara aqui, velho. Que esse bicho enche o saco, mano. Você tá doido, filho. Toma, estourado na pancada. Que isso, velho? Chegou um... Nossa, mano. Dragãozão. Dante transformado. Nossa, filho, mas agora chegou um bicho sinistro aqui, mano. É que eu já matei esse bicho, provavelmente, né? Não, acho que eu nunca matei esse bicho, não. Agora eu não sei se eu já matei esse bicho, velho. Ele geralmente repete alguns bichos, né? Inclusive, acho que esse gigante que eu tô lutando aqui... Eu acho que ele é rei skin de algum outro que eu já lutei, mano. Ah, tá. Esse dragãozão eu já lutei. Lembrei dele, mano. Tá com a skin diferente, eu acho. Deixa eu tentar concentrar aqui. Vamos amassar esses aqui logo, velho. Esse gigante tá enchendo o saco. Recuperar a vida. Beleza. Vou utilizar a minha arma mais OP aqui. Ou uma das, né? Que é tiro. Vamos continuar amassando ele aqui. E agora eu consigo dar choque nele. Nossa, que isso, cara? O bicho recupera a vida dele. Caraca, eu não acredito, mano. Meu Deus, velho. Esse bicho é chato de... Nossa, assim. Tá no sal agora, mano. Caraca, eu não contava com isso, não, velho. Eu não esperava que ele fosse recuperar a vida do cara. Mano, olha a minha vida, velho. Eu tô no bico do corpo. Tá, confesso que eu me surpreendi aí com aquele golpe. Eu não esperava que aquele espantalho maluco fosse recuperar a vida daquele grandão, né? Mas o que vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo ali, tem um negócio de rilar a vida, né? Tipo, eu tenho que carregar ele, meu Deus do céu, velho. Eu tenho que carregar ele pra poder rilar a vida. Então, vamos ver se eu vou conseguir aqui carregar. Beleza. Já recarrega aqui. Então, espera um pouco. E agora eu vou pegar esse aqui de pancada pra largar a mão de ser... Trouxa, trouxa. Toma, toma, toma. Toma, bicho horrível. É, mano. Não vai ter jeito, velho. Eu vou ter que utilizar minha apelação master aqui. Vocês podem ver que, tipo, em cima da vida desse personagem que tá com uma borda branca, né? Isso quer dizer que eu consigo eletrocutar ele agora. Eu quebrei a defesa dele. Esse jogo tem essa dinâmica também de você quebrar meio que a defesa do personagem pra conseguir eletrocutar ele. E é o que eu consigo fazer aqui agora, tá ligado? Vou tentar eletrocutar ele, ó. Eu consigo já bater nele com mais facilidade. E quando eu não consigo, fica com aquela borda, só que amarela, tá ligado? Quer dizer que, tipo, eu tenho que encher ela pra depois eletro... Elétrico... Caraca, tá difícil falar, mano. Elétrico... Eló... Elé... Ah, enfim, mano. Vocês não entenderam. Cara, eu vou ter que usar minha apelação suprema aqui pra vencer esses caras, mano. Na moral, velho, esses bichos tão muito chatos. Então, eu já vou usar aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui dá um clarão insano. E eu utilizo isso pra dar um golpezinho um pouco mais sinistro no personagem. Já recupero a vida. Só que, ainda assim, isso não é o meu poder supremo, mano. Eu vou tentar derrubar o grandão aqui, velho. Pra depois eu já conseguir ficar sozinho ali com o dragãozão pra eliminar ele com mais facilidade. Toma, toma, toma. Beleza. Consegui eliminar o grandão aqui. Receba, mano. Tá. Agora ficou só eu e o dragãozão. Vocês podem ver que no meu canto ali, embaixo da minha vida, tem alguma forma de bateria ali, né? Isso significa os meus choquezinhos, esses negócios azuis que eu pego no chão. E eu posso utilizar eles aí com algumas skills, né? Sendo aí um socão que eu posso dar no chão e tal, mas a mais brava de todas é quando eu consigo carregar todas aquelas baterias e apertar L3 e R3. Olha o que acontece, mano. Eu viro literalmente uma partícula de choque e começo a estompar o oponente, cara. Isso aqui é muito da hora. E agora vai ficar muito mais fácil eu eliminar eles. Meu Deus, mano. Chegou mais dois gigantão aqui, mano. Que que é isso, cara? Isso tá imoral demais, velho. Toma. Beleza. Dá uma stunada ainda aqui. Dragãozão vai de base, mano. Você tá maluco. Que bicho chato do cão, velho. Na moral. Boa. Consegui, 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 consegui. Vai, finalizei ele aí pra recuperar a vida. Olha que bicho horrível, velho. Nossa, parece seu pai. Agora tem dois grandões aí, mano. Eu acho que dois só tem três. Não, tem um outro ali. Eu tenho que matar esses aqui porque esse aqui recupera a vida dele. Deixa eu ver se eu consigo jogar ali no negócio ali. O que eu fiz, velho? Calma, 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 calma. É assim, ó. Uh. Beleza, mano. Ah, fazia a pena fazer isso. Agora só tem esses dois otários aí. Eu acho que vai ser bem de boas agora derrotar eles. O problema era o dragãozão mesmo, né? Então deixa eu usar isso aqui. Beleza. Toma, toma, toma a pancada. Toma, toma. Opa. Ai, meu Deus do céu. É, tô no bico do cão. Que briga que ele lançou o machadão. Então vambora. Tá, consegui derrotar um aqui. Ele vai lançar isso aí pra cima de mim. Eu queria finalizar esse aqui. Será que ele vai deixar? Deixou. Beleza, mano. É bom que quando eu finalizo assim, eu recupero um pouco da vida. Já vai facilitar um pouco também, né? Eu já venho aqui, ó. Faço isso daqui. Toma, toma, toma. Vou meter um tiro de 12 que dá muito dano. Como eu disse, né, mano? O jogo, assim, ele tem muitas variações. Acho que deu pra perceber nessa fight aqui. Eu consegui fazer várias coisas interessantes. Mas ainda assim, tem outras coisas que eu nem cheguei a utilizar. Como é jogar... Usar a besta aqui, né? Tem a arma aqui que é a besta. Que é tipo um tiro mais rápido e tal. Inclusive já deu um dano absurdo. E também tem o Nosachamos. Nosachamos é bem roubado. Olha isso, cara. O fogo desse jogo é lindo demais. Já deixa o bichão aqui no chão e receba, mano. Nossa, esse jogo é muito bom. Não tem condição, não, velho. Luta épica demais. Amassei todo mundo. Coisa linda, maravilhosa. E vamos seguir em frente aí porque vai ter mais com toda certeza pra eu continuar amassando, mano. Mas é, como eu disse, o jogo de fato lembra muito, muito, muito o God of War. Principalmente, né, mano? Da no jeito que você bate, assim. Eu acho que a única diferença de fato, mano, é que o God of War não é tão focado, assim, com um lance de tiro, sabe? Mas de resto, assim, mano, você bate no R1, é literalmente igual. Acho que no R2, lá no God of War, você dá um soco um pouco mais forte, né? Que aí você dá tiro com as armazinhas e tal. Inclusive tem a pistola, né? Que eu nem cheguei a utilizar. Olha isso, mano. Só bala. Eu tento a reunião aqui, mano. Vem cá, seus bichos feios. Vamos fazer uma reunião aqui particular. Vem cá, vem cá. Nossa, tem esse cara de elefante aí que é muito horrível, mano. Vou chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Que delícia. Ah, além de tudo, né? Que eu acho que eu não citei isso. Apesar de todos esses golpes que eu fiz, todas essas malemolências, ainda tem aí o grandiosíssimo Perry, mano. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, velho. Aí, velho. Eu faço o Perry no personagem. Ele fica eletrocutado também. Obviamente, ele tem que estar suscetível, né? A ser eletrocutado. Então, se for aquele personagem que tem que quebrar aquele escudo primeiro, pra depois eletrocutar, não vou conseguir. Mas esse personagem mais comum, geralmente, ó. Fica mais fácil eletrocutar eles aqui. E é só pancadão e finalização linda, mano. Você tá doido? Que jogo delicioso. E óbvio também que esse jogo aqui tem elementos RPG, né? Afinal, que jogo hoje em dia não tem elementos RPG? Pra poder upar seu personagem aí. Árvore de habilidade, etc. e tal. Ele tem uns golpes aí, umas mecânicas bem interessantes nas árvores de habilidade aí. Vale a pena você upar, tá ligado? Por mais que eu esqueça, às vezes. Eu esqueço na maioria dos jogos, né? Tenho preguiço de ficar lendo, o que faz o que. Mas, ainda assim, vale muito a pena. Esse dashzão aqui, por exemplo, né? Que eu tô conseguindo fazer. Eu consegui pegar ele justamente em skill, tá ligado? Então, realmente, é bem interessante. Ele só ficava rolando antes. Mas, assim, eu consigo fazer um dashzão mais rápido e tal. Tem umas skills bem massa, né, mano? Consigo upar as munições das minhas armas e tal, né? Ok. Tem várias mecânicas aí. Deixa eu finalizar esses caras aqui. Mas eu vou finalizar eles assim, ó. Flashbang, mano. Toma. Toma. Vai estar violando. Mano, eu acho que vai ter um boss supremo nessa fase aqui mais pra frente. Tem essa Félix aí falando. Provavelmente já vai ser um boss bem chato aí de se enfrentar, né? Um boss final. Eu não sei se a gente vai chegar nela após terminar essa fase aqui. Eu espero que sim, pra ser sincero. Mas eu acho que não vai acontecer, mano. Vamos dando continuidade aqui. A gente tem esse bichão aqui também. Já chega assim, mano. Só dando murro. Dando dash. Beleza? Ah, 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 ah. O problema é resolvido. E aí, passei de nível também. Olha que coisa boa, né, mano? Mas o jogo até então, ele se consiste nisso, né? Você indo pra frente e amassando os personagens. Obviamente que ele não é literalmente só isso, né? Essa é a mecânica forte do jogo, né? O combate principalmente. Mas ele tem aí alguns puzzles de vez em nunca aparecem aí. Nada de muito difícil, pra falar a verdade. Não teve um puzzle que eu fiquei quebrando a cabeça, não? Assim como no God of War. No God of War tem uns puzzles que é meio complicado, mano. Mas esse aqui, tem uns puzzles de boinha. Nada de dificultoso. Inclusive, não tem como passar pra lá, velho. Dá uma volta, mano. Meu Deus. Ah, achei onde eu tinha que vir aqui, aparentemente. Chegou os morcegão do baixo aqui de novo. E aqui já deu uma ambiência diferente, né? E como eu disse... Ih, tem que enfrentar ela. Ela já vai aparecer? Mano, eu acho que ela já vai aparecer, velho. Eu acho que mais pra frente aqui. Deve estar um fire. Caraca, é o cemitério não. A igreja, sei lá. Tem até a cutscene, mano. Mido genuíno. Caraca, olha isso, velho. Você tá doido, mano. Nossa, esses bichos aí do escudo são os mais chatos de se enfrentar, velho. Tem que dar tiro neles pra poder liberar aí. Começar a enfrentar eles de fato. Mas, caraca, tem três, moleque. Que que é isso, mano? Tem muito caos. Você tá maluco, velho. Bora, 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 bora então. Bora então. Já quebro o escudo dele aqui. Beleza? Desce a pancada nele. Ai, 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 ai. Nossa, mano. Vou ter que usar a estratégia aqui, velho. Eu vou ter que derrotar os pequenos primeiro, né? Porque eu acho que eles vão encher muito o meu saco se eles ficarem em cima de mim. E eu vou tentar recuperar aquelas baterias ali que eu tô ali embaixo. Justamente pra poder... Ai, mano, gastei sem querer. Mas eu vou tentar recuperar aquelas baterias ali embaixo pra poder me transformar naquele raiozão doido lá, tá ligado? E aí sim, eu consegui vencer ele com facilidade. Mas, ó, acho que deu certo, mano. Fazer um negócio ali no chão. Eu acho que eu consigo quebrar o escudo deles, né? O escudo deles fica vulnerável quando fica azul. Daquela forma que tá ali. Nossa, o que é isso, cara? Descei sem querer, mano. Consegui finalizar os personagens que estavam aí. Os menorzinhos, né? Só ficou esses três titãs aí. Meu Deus, mano. Eles estão dando escutada, maluconas aqui. Tá, vou tentar enfrentar esse aqui que tá com o escudo baixo, né, mano? E aí já facilita aí. Eu consigo dar choque nele. Já consigo relectroptar todo mundo, tá? Consegui. Tá, vou focar nesse aqui então, mano. Dar bala nele. Beleza, beleza. Ele já tá vulnerável a choque, tá? Nossa, eu tô no bico do corvo. Calma, calma, calma. Cara, a coisa mais difícil do mundo é jogar e falar no mesmo tempo nesse jogo. Ainda morri, cara. Só foi falar, mano. Não viu? Não pode falar. Nossa, voltou de tudo de novo, velho. Como que tanto? Ótimo, mano. Eu consegui carregar todas aquelas minhas barras ali. Já vou usar o flashzão aqui. Espero que estune todo mundo. Vou me transformar aqui no choquezão. E vamos ver, velho. Pelo menos esse aqui eu tenho que levar, mano. Vamos. Vamos. Pelo menos um. Nice. Consegui levar um. Aquele choquezão. Isso aí é a estratégia. Esse é o meta, velho. É muito forte. Isso aí é do que dá muito dano, mano. Tá. Vem pro pai. Beleza. Tá. Só tem mais dois Brutamontes aí. E ambos estão com a vida bem considerável, pra falar a verdade. Esse aqui tá sem escudo, mas ainda assim, ele possivelmente vai me dar muito trabalho. Ela puxou já, né? Não pode nem comemorar, mas... Vem. 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 Vamos, mano. Finalmente, velho. Consegui eliminar um aqui. Só tem mais um. Caraca, velho. Tá difícil, mano. Esse jogo não é tão fácil quanto parece, né, velho? Aliás, eu nem sei se ele parece ser fácil, na verdade. Mas é tipo... O jogo ainda tá no normal e eu tô tendo dificuldades, né? Pode ser que seja só ruim mesmo. Mas é meio complicado, mano. Principalmente quando junta muitos personagens, assim. Aí complica um pouco. Ó, ele tá vulnerável a tomar um choquezão. Já vou quebrar o escudo dele. Beleza, beleza. Faço isso aqui pra deixar ele aí do outro lado. Nice. Já puxo o lança-chamas aqui, que dá um dano interessante. O bom que isso aqui deixa o personagem stunado, né? Não tem como ele fazer muita coisa. E aqui já foi, mano. Meu amigo. Mas que trabalheira foi. Bora seguir em frente aqui, mano. Que eu achei que eu ia enfrentar a personagem lá agora. Só que eu acho que é mais pra frente, né? Tem que achar essa linha de trem aí. Eu já enfrento ela. E, mano, eu tenho muita curiosidade, na verdade. Pra saber como que foi a recepção desse jogo, assim. No que diz respeito a ele ter vendido bem ou não. Eu acredito que ele não vendeu tão bem, né? Ele é um jogo até que recente aí. Se eu não me engano, 2021. Ou 22, né? Um desses dois anos aí. Bem recente, na verdade, né, mano? Tem um ou dois anos no máximo. E, tipo, ele, como você falou, ele é um jogo muito sinistríssimo. O único problema que eu vejo nele, assim, né? Pelo menos até então. É repetição de personagem, né? Não necessariamente de personagem, mas de vilões, tá ligado? Tipo, de inimigos. Repetição de inimigos. Eu acho bem repetitivo aí. Porque, pô, a maioria aí, querendo ou não, é um rei skin aí. Com esse grandão aí. Se eu não me engano, ele já apareceu algumas vezes, né? Só que com outra roupagem aí. E meio que essa falta de variação. Ai, ai, ai. Acaba prejudicando um pouco, né? Nossa, o que foi isso, velho? Mas tirando isso, mano, eu acho muito da hora. Tem os bosses também. Os bosses são bem diferenciados, na minha opinião. Tem aí seus caprichos da parte, né? Nossa, vem, 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 vem vocês todos. Vem então. Se vocês querem vir pra cima, então vem, mano. Oh, delícia. Inclusive, esse jogo também, ele tem o modo co-op. Meu Deus, velho. Apareceu esse... Cara, só foi eu falar no boss. Esse boss eu achei que era a fase única, mas não, velho. Esse boss, ele já apareceu também. Eu achava que ele era de uma parte só. E, meu Deus do céu, esse bicho aqui tá recuperando a vida do outro. Mano, que isso, velho? Que fase de cão é essa, mano? Na moral, é difícil. Ah, meu Deus do céu. Eu não acredito, mano. Tá, consegui dar um dano aqui interessante. Eu acho que eu limpei bastante o cenário. Ficou só eu e esse bichão feio aí, mano. Eu achava que era um boss único de outra fase, mas não. Ele resolveu reaparecer aqui. Ele não é difícil de derrotar, na verdade. O problema é os personagens que ficam vindo em volta, né? E eu tenho que usar mais esse TNT aqui, velho. Esse TNT ajuda bastante, porque eu não tô utilizando, velho. Mas, como eu disse, não é muito difícil derrotar esse bichão por si só, tá ligado? Por mais que ele faça esse neboeiro também insano, que me deixa cego completamente. E isso acaba me ferrando um pouco. O problema são os personagens em torno dele, né, mano? Ai, caramba. Deixa eu dar uma relada aqui. Beleza? Já derrubo ele. Beleza, ele é trocaduzão. Ele por si só, é só esperar ele abrir aí o ponto fraco dele, derrubar e derrotar. Então, vamos lá. Vou focar nele aqui por enquanto. Já derrubei ele. Beleza? Meu Deus, velho. O que é isso, cara? O próprio bicho tá matando uns bichos? Já era, mano. Tá, ficou só um grandão aqui. Finalizei esse bicho gigantesco novamente. Meu amigo, essa fase tá complicada, mano. Não achei que esse ia ser tão difícil assim, né? Deixa ele vir aí, mano. Deixa ele vir seco. Então, vamos que eu vou brincar agora com ele. Mas só tenho aí ele mesmo. Beleza? Aí, tomei ainda. Mas eu vou tirar um 12 nele aqui. Beleza? Já puse o Lachaciamas aqui. Fogaréu grátis. Fogaréu grátis. Derrete, mano. O Lachaciamas é muito forte. Você tá maluco. Uma retada do Zóio na cabeça. E eu acho que é isso, né? Tá. Vamos continuar. É, aparentemente agora vai ter um puzzle. Igual eu disse pra vocês, geralmente. Costuma ter, né? Alguns puzzles que não são muito difíceis, pra ser sincero. Mas esse puzzle aqui eu tenho que abrir aquela porta. E eu vou ver como que eu vou fazer isso. Deixa eu explorar isso aqui já. Aparentemente tem que passar aqui. Dá um tiro ali também. Beleza. E é. A primeira porta já foi ali aberta. Agora precisa de mais dois, mano. É, eu acho que é muito difícil. Como eu disse, os puzzles desse jogo não costumam ser difíceis, não. Esse aqui eu acho que eu tenho que subir ali em cima, provavelmente. Vou subir aqui pra dar um tiro ali. Ficar mais claro, né? Onde eu tenho que atirar. Acho que você tem que atirar nas paradas, mano. Ali já tá mais ou menos à vista. Já que passa o tiro lá, velho. Aí, acertei. E agora falta só mais um que tá ali pra cima, mano. Tá ali, ó. Já tá atrás do poste. Já verifiquei ali. Tá meio gritando ali, né? Desapareceu. Deixa eu conseguir dar um tiro nele aqui. Aê, mano. Bora, filho. Finalizada essa pega aqui, mano. Aqui já achei mais um projeto. De mais uma arma. Mas tem isso também, né? Você consegue liberar aí novas melhorias, ó. Vamos ver como é que é essa daí. Acertei de ponto fraco pra recuperar uma bala. Paia. Puzzle usado ali. Só dá tiro nas paradas. Deixa eu ver o que que tem. Tem um balzão. Pra pegar dinheiro, pra fazer mais upgrade. Caraca, que deu dinheiro, hein, mano. 3,35 dólares. Tô rico. Tá, mano. Eu acho que eu encontrei essa mina aí, velho. Finalmente, depois de algum tempo aí, amassando vários personagens. Provavelmente, isso aqui vai ser uma boss fight. E olha ela aí, mano. Depois de falar tanta bizarrice. Eu finalmente encontrei ela, velho. Na manhã das cantaroladas. Tá, provavelmente isso aí, ela vai virar um boss completamente bizarro. E eu vou ter que enfrentar aqui. Eu não esperava que ia ter um boss por agora, pra falar a verdade. Mas, é. Não sendo muito difícil. Na verdade, pode ser difícil, sim, mano. Eu vou te amassar. Meu amigo. Ela invocou um demon aqui, velho. Mas que que é isso, mano? O pior é que eu achei que era ela que ia se transformar em alguma coisa. Mas não. Ela invocou esse horrível ali, é o horripilante. Ah, bora lá, mano. Prutch, velho. O nome desse bicho aí. A Pelina ali correu. Eu tenho que matar esse bicho, então. Vamos ver se ele vai ser difícil, né. Eu guardei bastante duas minhas energias ali. Então, eu vou conseguir utilizar aí, né. Pelo menos eu espero não gastar à toa o meu golpe fatal lá. O L3 e R3 e virar um Speckless. Ah, um cara. Um golpe finaliza ele. Nossa, que dano que eu tomei, cara. Na moral, eu já vou ter que usar, mano. Não tem jeito. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vamos ver quanto de dano isso vai dar. Cara, dá um dano, mas... Achei que ia dar mais, velho. Eu tô ferrado. Nossa, calma, calma, calma. Eu tenho que fugir um pouco aqui pra poder utilizar o meu healing ali, né, mano. Eu perdi bastante vida nessa brincadeira. Calma, tem bicho pra tudo com o Pelado. Vai, esquiva, esquiva, esquiva. Beleza, beleza. Ai, 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 ai. Caraca, mas demora muito, cara, pra recuperar meu bagulho, mano. Vamos, filho. É pra hoje. Eu tô ficando cercado aqui, velho. Aí, consegui? Tá. Beleza. Metei bala, mano. Ah, é lógico, né, que ela ia fugir. É óbvio, que ela ia pra longe de mim aqui. Acho que eu consegui acertar todos os pontos fracos. Acho que ele vai voltar já, mano, provavelmente. Cadê, 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 cadê? Isso aqui. Beleza. Meu Deus, cara. gonna be pobre. Existe. É óbvio. É outra coisa. É Ais mäns Such. Ära. É É Uma Uma E Uma uma é complicado é complicado Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.